Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo de 3 minutos para vocês, vamos falar sobre aluguel. Muitas pessoas, Pablo, preciso de alugar um imóvel, não tem condições de comprar um imóvel agora, tem como você me auxiliar? Olha, eu não faço aluguel, eu trabalho só com compra e venda. Por que você não encontra tantos corretores que trabalham com aluguel? Porque o que acontece? Aqui, o corretor ganha muito pouco para poder fazer um aluguel, a maioria dos listings, listings são os anúncios de casas para alugar que está no sistema dos corretores, o cara paga 50, 100, 150 dólares, é muito raro você encontrar coisas que passam disso, a não ser casas mais caras, aí ele paga um pouquinho mais. Então o corretor tem um trabalho praticamente de vender uma casa para poder ganhar 50, 100 dólares, então a maioria dos corretores não fazem. O que os corretores têm feito hoje? Eles têm cobrado uma taxa de concierge. Eu não acho isso errado, você cobrar uma taxa porque vai colocar a cara no teu carro, vai olhar imóveis, vai disponibilizar do tempo, vai traduzir tudo, vai correr atrás das casas disponíveis, vai te auxiliar com ligar a água, ligar a luz, resolver todas as questões que precisam ser resolvidas e a maioria das vezes as pessoas não falam nem inglês e precisam de auxílio em tudo. Sem falar que ele tem acesso ao sistema, então ele vai fazer essa comunicação para entender quais os requerimentos, tentar resolver a tua questão. Então é muito raro você encontrar corretor que faz aluguel. Eu vou te dar uma dica, um pessoal, eu pedi para um pessoal montar um grupinho que possa ajudar as pessoas com aluguel. Eles vão fazer aluguel e criar um perfil no Instagram, o nome do perfil é Aluga Orlando, então vai lá no Instagram e segue Aluga Orlando se você quer alugar imóvel. Agora lembra, o certo é você procurar um corretor para poder fazer aluguel de imóvel quando você estiver pronto para alugar, porque se você olhar uma casa hoje, amanhã ela já vai sair do mercado. Então tenta fazer isso quando você estiver pronto e estiver aqui já. Estou falando da região de Central Flórida, não estou falando da Miami. Então se você já está aqui e quer alugar, beleza, esses corretores vão poder te auxiliar, mas vão te cobrar a taxa que eu te falei. O que não é errado, não é assessoria, é um valor que você está pagando para um profissional que está deixando, em vez de vender um imóvel, que é onde ele ganha comissão de 3% do valor do imóvel na área residencial, para fazer aluguel, tá bom? Eu só estou falando isso para as pessoas entenderem como é que funciona. Agora você fala assim, Pablo, eu não quero pagar, eu não acho justo. Então você pode ir nesses offices, a maioria desses condomínios, por exemplo, em Metro Oeste, tem aquelas plaquinhas ali dizendo lease. Você entra lá dentro, lá tem um office, você pode contratar direto, fazer o teu aluguel direto, certo que você não vai ter auxílio de alguma pessoa. Ou se você quiser, você pode entrar direto no Zillow, você pode entrar direto aí nesse site no Trulia e tentar alugar direto com o corretor que está anunciando esses imóveis ali naquele local. Eu tenho um vídeo meu que eu falo sobre isso, como funciona o sistema, como entrar em contato com o pessoal. Agora se você quer o auxílio de um profissional para te ajudar, normalmente você vai ter que pagar uma taxa para eles, o que eu falei, de novo, não é ilegal, tá bom? Então vai lá, segue o pessoal lá, se você está querendo alugar imóvel, aluga Orlando. E eu infelizmente não trabalho com aluguel, mas se você quer alugar, show, e se você não tem condições de comprar, porque tem muita gente que chega em contato comigo e fala, Pablo, eu tenho um dinheiro, mas não posso gastar esse dinheiro para comprar, quero deixar de reserva. Eu falo, você está certinho, viver aqui nos Estados Unidos sem ter reserva não está certo, tá bom? Eu prefiro deixar de ganhar uma comissão e ver você tranquilo com a sua família do que qualquer outra coisa. Deus abençoe, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.